Zé Carlos e Cristiano no meio, vai! Ô rapaziada, seja bem-vindo! O avião vai partir, vai levar o meu amor E eu vou ficar sem ela Franças vou ter do nosso amor E quando eu lembrar, vou chorar Sozinho vou dormir essa noite com a solidão Pra encher o vazio do meu coração Vou sonhar com ela E se a solidão insistir em me procurar Em outro avião eu vou entrar Vou pedir pra ela voltar Volta pra mim, meu amor A distância é um veneno pra quem ama Volta pra mim, meu amor Solidão se faz presente em nossa cama Volta pra mim, meu amor A distância é um veneno pra quem ama Volta pra mim, meu amor Corre e não se faz presente em nossa cama Música O avião vai partir, vai levar o meu amor E eu vou ficar sem ela Lembranças do tempo, do nosso amor E quando eu lembrar, vou chorar Sozinho vou dormir essa noite com a solidão Pra encher o vazio do meu coração Vou sonhar com ela E se a solidão insistir em me procurar Em um outro avião eu vou entrar Vou pedir pra ela voltar Volta pra mim, meu amor A distância é um veneno pra quem ama Volta pra mim, meu amor Volidão se faz presente em nossa cama Volta pra mim, meu amor 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 Volta pra mim, meu amor